Música Música Ai, canta Música 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 Sai mais do filme do Pagorena Música 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 O Natanael? O Gaitêiro Natanael. Tome o chote. O chote. O chote. O velho casarão, já quase tá pera, da grande figueira sombriando o velhão. Ela contasse e me contava a história. Vamos fechar, mano. Vamos fechar, mano. Música 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 Música